Mulher, mulher. O que você está fazendo, Neguinha? Meu Deus do céu. Ovo com queijo para adivinar. Quem que vai comer isso tudo aí? Ovo com queijo? Nossa gente, olha que beleza. Aí, agora eu estou fritando o queijo e vou fazer o ovo em cima. Olha que delícia, que arrega preta. Olha aqui. Que prazer ver a família, né? Que prazer ver a família. Com certeza. Você fica aqui todo dia, né? Com certeza. Não tem dinheiro que pague, né? Que pouco que pague. Aí você coloca o ovinho, nossa gente. Você bate na quina também o ovo, hein? Já basta. Nossa, vai ser tipo omelete, nega? É um ovo com queijo bem, né? Um ovinho com queijo. Aí joga um orégano. Vou puxar aqui, ó. Vamos dar os parabéns para todas as nossas, todas as mulheres que nos seguem. Parabéns, mulheres. Parabéns a todas as nossas seguidoras mulheres que nos seguem. Por causa de vocês. Que vocês sejam muito, muito, muito felizes. Deus abençoe. Feliz dia das mulheres para todas, gente. Deus abençoe. Vem! Vem vê 잘�ada. Uma viagem para queijo Não entende. Obrigado.